Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo de experiências bizarras. Eu estava dando uma olhada nos comentários, aí como eu fiz enchi balão de óbis e congelei, enchi balão de dananinha e congelei, mandaram sugestões, várias sugestões para congelar balões cheios de coisas. E uma dessas foi congelar um balão cheio de marshmallow. E aqui estou com vários marshmallows em um balão e nós vamos encher o balão de marshmallow e colocar no congelador para ver o que acontece com ele. Se você está curioso para saber o que acontece, deixa logo o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e manda sugestões para a gente nos comentários. Então galera, para a gente colocar esses marshmallows dentro dos balões, eu vou tentar colocar, vamos ver se vai dar certo. Vamos tentar aqui colocar os marshmallows dentro do balão. Primeiramente eu quero só tirar aqui e botar alguns aqui para ver se ajuda, porque é tenso, né? Vamos lá, vamos pegando assim e colocando os marshmallows aqui dentro do nosso balão para ver se a gente vai conseguir lotar aqui esse balão de marshmallow, né galera? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que está ficando. Calma. Vamos lá. Colocando mais. Mais aqui. Deixa eu dar uma enchida aqui. Sai, 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 sai. Precisa grudar aqui, velho, ó. Sai, não gruda. Vamos lá. A gente coloca e vai enchendo assim para eles terem espaço para poder se alocar. E não vai ser nojento porque tipo eu que vou comer, ninguém vai comer mais, então é nois. É a única maneira que eu consegui de tentar. Sai. Ele já está... Vai para lá, marshmallow. Olha isso. Está bom de pegar, velho. Está parecendo massinha. Vamos lá. Mais, mais. Preciso de mais. Mais marshmallows. Mais marshmallows. Mais. 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 Beleza. Preciso de mais. Eu acho que eu vou botar o negócio todo porque, né... Vamos lá. Vou acelerar essa parte porque ninguém merece ficar vendo. Quando estiver tudo pronto, eu já mostro para vocês, tá? Vamos lá. Então colocamos todos os marshmallows que estavam nesse recipiente aqui dentro do balão. E olha, galera, ficou muito bom de pegar. Está parecendo aquela... Aquela coisa de... A bolinha anti-estresse, galera. Ficou muito bom. Da próxima vez eu vou fazer uma bolinha anti-estresse para mim de... Para pegar. Olha isso, ó. É mó legal. Mas nós não fazemos isso porque não foi para fazer isso. Nós vamos congelar esse balão, galera. Então vou lá para o congelador e nós vamos congelá-lo. Já volto. Então, ó. Vou colocar aqui o nosso balão de marshmallow aqui no congelador. E depois a gente volta para ver qual foi o resultado disso tudo. Beleza? Então é isso. Então, depois de três horas no congelador, nós vamos ver o que aconteceu com o nosso balão de marshmallow, galera. Vamos ver se eles congelaram aqui. Bora. Uhul. Caraca, galera. Vamos ver aqui. Vou tirar aos poucos aqui o nosso balão de marshmallow. Deixa eu cortar aqui porque o nosso balão é bem resistente. Olha! Virou uma bola de marshmallow. Deixa eu tirar isso aqui que ele ficou... Opa, sai daqui que o bicho está... Olha, galera. Virou uma bola de marshmallow, galera. Olha que legal. Então é isso. O vídeo foi esse. Nós congelamos o marshmallow e grudou e ficou uma bola de marshmallow, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e mandar sugestões para a gente nos comentários. Galera, agora eu vou dar uma mordida aqui, ó. Aqui um pedaço. Valeu, galera. Um abraço.